A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a máquina de guerra que eu ajudei a montar mudou a história dessa cidade. Meu merda, irmão, bom. Vai aí, mané. O que o Paulo quer me matar, mané? Vai morrer. Larga o aço, senta o dedo. Bota os caveiras pra trabalhar. Só que eu demorei muito pra perceber quem eram os meus verdadeiros inimigos. Em uma guerra, isso pode ser fatal. Nossa, minha, tu não tem que comprovar nada contra a gente, não. Deixa a patrulha em posição, mas não faz nada o teu mandar, entendeu? Tô falando, não pode botar o dedo no caveira, porra. Ordem minha. A verdade é que a minha guerra contra o sistema estava só começando. E dessa vez, é assim, pessoal. Tropa de elite, osso duro de roer, pega um, pega geral e também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de roer, pega um, pega geral e também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de roer, pega um, pega geral e aí também vai pegar você. Deixa que eu assuma a responsabilidade sozinho. A responsabilidade é minha. O que o mundo é meu. Obrigado.